Música 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 Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói A saia de carulina Me custou cinco mil legis Roça da mulata, a saia Que eu dou mais five invoice, so dez Isto é bom, 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 isto é bom que dói Amém. O mar andal, não venha mais cá, que o bairro menino te manda matar. Dorme engraçadinho pequenino da mamãe, ele é bonitinho, filhinho da mamãe. Aranha, tatinha, aranha, tatanha, tatuada, ranhado, a tua casinha. Aranha, tatanha, tatinha, tatuada, ranhado, a tua casinha. Aranha, tatuada, ranhado, a tua casinha. Aranha, tatuada, ranhado, a tua casinha. Aranha, tatuada, ranhado, a tua casinha. Amém.